Quero lhe convidar para viajar comigo pela história da criação do nosso universo, que foi criado por nosso muito amado Jesus Cristo. Confesso que essa era a minha matéria preferida enquanto estudava nas primeiras fases das universidades Melquisedeque. Mas mesmo que seja uma história fascinante, você terá que prestar muita atenção, hein? Pois trarei até vocês informações inéditas que seus astrônomos mais inteligentes nem sonham em descobrir. Peço por favor o seu apoio, compartilhando esse e os demais vídeos da série em suas redes sociais, Facebook e Twitter. Com essa sua pequena ajuda, você estará cooperando em muito para que outras pessoas também tenham o privilégio de conhecer essas informações. Um universo local é obra pessoal de um filho criador do paraíso, da ordem dos Micaéis. Cada universo local consta de 100 constelações, das quais cada uma abrange 100 sistemas de mundos habitados. Cada sistema conterá, afinal, aproximadamente mil esferas habitadas. Esses universos do tempo e do espaço são todos evolucionários. O plano criador dos Micaéis do paraíso segue sempre o caminho da evolução gradual e do desenvolvimento progressivo das naturezas e capacidades físicas, intelectuais e espirituais das múltiplas criaturas que habitam as variadas ordens de esferas compreendidas em um universo local. Urântia pertence a um universo local cujo soberano é o Deus-homem de Nebadon, Jesus de Nazaré e Micael de Salvington. E todos os planos de Micael para esse universo local foram integralmente aprovados pela Trindade do Paraíso, antes que ele embarcasse na suprema aventura do espaço. Os filhos de Deus podem escolher os domínios das suas atividades de criador. Essas criações materiais, contudo, foram originalmente projetadas e planejadas pelos arquitetos do universo mestre do paraíso. As manipulações pré-universais da força-espaço e das energias primordiais são um trabalho dos mestres organizadores da força do paraíso. Mas, nos domínios do superuniverso, quando as energias emergentes tornam-se sensíveis à gravidade linear ou local, os organizadores da força retiram-se, deixando a obra nas mãos dos diretores de potência do superuniverso envolvido. Esses diretores de potência funcionam isoladamente nas fases pré-materiais e nas fases pós-força da criação de um universo local. Um filho criador não tem a possibilidade de iniciar a organização do universo antes que os diretores de potência hajam efetuado a mobilização de energias do espaço suficientes para proporcionar uma base material, sóis reais e esferas materiais, ao universo que emerge. Os universos locais têm todos, aproximadamente, o mesmo potencial de energia. Embora as suas dimensões físicas possam diferir grandemente e de haver, de tempos em tempos, variado seu conteúdo de matéria visível. A carga de potência e a dotação de matéria em potencial de um universo local são determinadas pelas manipulações dos diretores de potência e seus predecessores, bem como pelas atividades do filho criador e pela dotação de controle físico inerente que os seus colaboradores criativos possuam. A carga de energia de um universo local é de aproximadamente uma centésima milésima parte da dotação de força do seu superuniverso. No caso de Nebadon, o vosso universo local, a materialização da massa é ligeiramente menor do que isso. Em termos físicos, Nebadon possui todas as dotações físicas de energia e matéria que podem ser encontradas em qualquer das criações locais de Orvonton. A única limitação física à expansão do desenvolvimento do universo de Nebadon consiste na carga quantitativa de energia e de espaço mantida cativa pelo controle da gravidade, dos poderes conjugados e personalidade do mecanismo combinado do universo. Quando a matéria e energia houver atingido um certo estágio de materialização de massa, um filho criador do paraíso surge em cena, acompanhado por uma filha criativa do espírito infinito. Simultaneamente com a chegada do filho criador, começa o trabalho na esfera arquitetônica que está para transformar-se no mundo sede central desse universo local projetado. Por longas idades, essa criação local evolui. Sóis tornam-se estabilizados, planetas formam-se e entram em órbitas próprias, enquanto continua o trabalho de criar os mundos arquitetônicos que irão servir como sede centrais das constelações e capitais de sistema. Música Música